Meu bateria fez isso aqui na primeira porta, minhas valerias, meus respeitos, toda a harmonia, toda a direção, hoje especial, recebente sorte nessa escolha. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, eu quero ouvir mais de vocês, eu quero ouvir mais do coração, porque só entende quem é salgueiro, só entende quem é salgueiro. Fala com o Betinho, fala com o Betinho aí. Gira a parede e faz do céu, entregueiro, tinge essa perigua. Gira a parede e faz do céu, entregueiro, tinge essa perigua. Só entende quem é salgueiro. Respiração aos equipos brasileiros. Só que a harmonia do samba, ensina os tritinhos. ALEGRIA! 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 Hoje vocês vêm soltar tudo! Vamos soltar tudo! Não veja pra depois! Não veja pra depois! É agora! É agora que a gente vai cantar! A gente vai cantar muito! Com a energia, com a ação! Com a alegria! Vamos lá! Pre îchequila'es! E a待って a sua felicidade! Vem turmedo! Vem turmero! Vem turmero do Salveiro! Tomei turmero! Música 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 Música